Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo ao meu canal, Marci Baúr! Guess where we are, we'll do a lot of things together, ATVs, paintball, dinners, including sunset, stay with us! It's so much fun, my first time doing this painting ball, it's super 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 fun! Look at my bed, this is my little kitchen, the sunset, this nature, it's so spacious, my room, it's so quiet, look at the bathroom space, the shower space, everything so properly! I had the barbecue outside of my dome and was really really cool! I think this is really nice to propose to have with friends and family and we can do our barbecue or they can make for us! And here is another vibe, he is more romantic and the food was good but I think for me what means a lot is to be here with this natural sound! This is special for me! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! I had a really good night sleep. I had a really good night sleep, a sea work, hot shower, my mattress, my pillow, pillow play... a really important game in my sleep and in the middle of this nature! So now we are on the way for the high five! nosso Horkout vai fazer um treinamento Bom dia! Nós fizemos o treinamento, o treinamento da manhã foi incrível e agora esse breakfast com essa visão incrível e eu amo o breakfast continental inglês eu tenho tudo o que eu quero Eu amei minha experiência em Tila eu amo toda experiência que eu tenho aqui e eu espero que vocês gostem também eu acho que é um caminho perfeito para famílias, amigos ou casas românticas que precisam de um pouco de aventura deixe seus comentários sobre o que nós podemos explorar mais e eu quero saber seus pensamentos sobre Tila não se esqueça de like, comentar, pressa o bell button para todos os updates e subscrever! Até mais!